Olá pessoal cá estou eu aqui para vos fazer um vídeo Pois é meus amores hoje não vai haver receita hoje vai haver um vídeo que eu vim dar um passeio com o meu conzinho está um dia espetacular olhem que belo dia olhem para isto olhem 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 que belo dia olhem a paisagem que eu tenho estão a ver olhem que linda paisagem olhem olhem como é Andorra bonita muitas montanhas olha o sol o sol já foi daqui agora está lá em baixo olha estão a ver como é tem umas vistas maravilhosas ainda há muita neve algumas montanhas Pois é meus queridos eu vim dar uma voltinha com o meu conzinho olhem o meu conzinho olha Tobi Tobi olha Tobi olha olha Tobi olha o meu conzinho estão a ver já tem o polinho grande vai cortar o tempinho para o mês que vem porque aqui é muito frio aqui é muito frio então olhem tenho que cortar só para o mês que vem que é quando começa o calorzinho a primavera que é para o bichinho não ter frio mas olha então a ver paisagem está bonita eu vim aqui ao campo estou sem máscara mas aqui também não faz mal não estou com meu conzinho não faz mal mas não convém andar sem máscara eu tô com a máscara minha máscara está aqui no meu bolso ó ó não podemos abusar e pois é meus queridos eu vim dar uma voltinha passear e um dia destes vou vos fazer um vídeo com o meu papagaio mas estou à espera que o tempo melhora sabem porque não dá não dá para fazer o vídeo com o papagaio com frio porque ele não pode apanhar frio então depois eu trago-vos trago-vos o papagaio cá para fora e já faço vídeo com ele tá porque ele tá sempre a falar quando estou a fazer o vídeo com vocês sempre pois é meus amores é aqui que eu estou vivo mas com muitas saudades de Portugal estou mortinha por ir embora estão a pensar em ir embora e não tardo muito não vou demorar muito é mais os mesinhos e eu devo ir embora para Portugal porque tenho muitas saudades no meu país e já não vale a pena nós estamos aqui viver ausentes já leva 17 anos aqui é muito tempo e agora também já cuidado que eu tenho tenho que aproveitar o tempo que me falta que a gente não sabe o tempo que dura e desfrutar das nossas coisinhas tenho lá a casa abandonada oi e até tenho muito mais depois possibilidades fazer mais vídeos lá do que aqui tá meus queridos e olha fiquem com esta paisagem linda e eu vou mostrar melhor aqui esperem e fica com estas paisagens lindas vezes que as nuvens olha olha ali ao fundo e olha vê as nuvens ali olham olham para ali é a neve e o sol aqui já não dá desse lado já deu de manhã mas agora estão a ver ali aquela montanha grande olha olha a neve ali olha e isto aqui é com a neve é bonito é bonito de se ver com a neve mas a neve também é mas Andorra é assim um país um país pequeno não temos não temos praia se quisermos ir à praia temos que andar 250 km para ir à praia meus queridos eu em Portugal eu vou a pé da minha casa à praia é a diferença que há e nós lá temos muito mais possibilidades de comer peixinho fresco porque é diferente eu sou filha de pescador a minha família toda de pescadores e aqui estamos longe de tudo e de todos meus queridos olha é assim eu vou vos mostrando olhem 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 o que o inverno faz aqui as nossas as minhas plantinhas olhem olhem as minhas couvinhas todas olhem olhem que pena olhem já veste como é que está tudo eu em Portugal podemos ter horto todo o ano aqui não aqui aproveitamos dois três meses de calor e já vai ver estão a ver estão a ver tudo ronchinho o que o inverno faz a neve faz tudo olhem para isto e não há nada está tudo 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 queimadinho ainda tenho aqui vai lá isto estão a ver tudo queimadinho tudo tudo o meu hortinho tanto trabalho que a gente tem por dois ou três meses e depois olhem para isto as florzinhas olhem as flores ó isto é uma desgraça é uma pena é uma pena meus queridos a minha lavanda vá ainda está bonitinha esta aguentou uma fresinha aqui que também aguentou o morango vem aqui o resto foi toda a vida e aqui faz muito frio meus queridos e aqui faz muito frio e é um país de muita neve muito frio viento é diferente não tem nada a ver com o nosso país de Portugal e nós lá podemos plantar as coisinhas temos tudo que todo o ano aqui não posso ter nada é uma tristeza é uma tristeza é bom que eu gosto eu não desgosto Andorra eu gosto de Andorra mas para viver Andorra boa para trabalhar para ganhar dinheiro agora para viver o dia-a-dia já eu canso muito meus queridos olha hoje foi diferente fiz um vídeo bonito assim para vocês com esta paisagem bonita que eu tenho aqui a minha terraça eu vejo a paisagem lá fora eu fiz um vídeo diferente para vocês para conversar um bocadinho com vocês também espero que gostem tá meus queridos para fugir um bocadinho para ganhar a rotina da cozinha que é só fazer cozinha só fazer comidinha tá meus queridos Obrigada por tudo meus amores chau beijinhos até o próximo vídeo chau